O projeto Sergipe E vai oferecer diversos serviços gratuitos para a população Testes de doenças e emissão de documentos estão entre as ações A gente vai estar oferecendo o serviço de várias secretarias Secretaria de Saúde, por exemplo, vamos ter testes de HIV, de hepatite Se a gente for pegar também a parte da Secretaria da Juventude Vai ter a emissão de carteiras lá para o pessoal Vamos ter também a emissão de identidades lá Vamos ter serviços do DETRAN, que é da parte de renovação do CNH Então, assim, são diversos serviços de várias secretarias Que vão todos se concentrando na praça principal lá de Boquim Boquim é o primeiro município sergipano a receber o projeto piloto A ideia é que o ônibus itinerante também percorra outras cidades A gente tem sim a pretensão de estendê-lo para outros municípios Esse é o primeiro que a gente acredita de muitos outros E que cada município a gente vai estar sempre levando as secretarias Com os serviços adequados de acordo com a necessidade no município O evento acontece na praça principal da cidade E vai contar com assinaturas de ordens de serviços Que beneficiam o desenvolvimento do município e da região Vamos ter assinaturas de duas ordens de serviço Uma delas refere-se à SE 282, que é a recuperação do trecho que vai de Boquim à Estância E teremos também a assinatura de serviço de 7 mil metros quadrados De piso granítico, de asfalto granítico De piso granítico, de asfalto granítico E aí